Maria, what's that story? Tori. Maria, 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 o nome em meus olhos, Maria, tão simples é dizer, tão fácil aprender a ser. Maria, meu peito repede, Maria, espalha o coração, espalha o torpeão em mim. Maria, seu pintar é o encampado, se o mundo não fosse rezar, Maria, Maria, O nome é sempre Maria 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 Maria, seu guitarra é alguém cantando, seu rumo é um paz e ressonar, Maria, meu nome é seu rio, Maria. Maria, a palavra mais linda que eu já ouvi, Maria.